O ano de 2024 é um ano de grandes decisões. Já em março temos a possibilidade de mudar de vida. Temos de virar a página deste empobrecimento geral. O caos na saúde, a instabilidade nas escolas, a carência de habitação são sintomas de pobreza e empobrecimento. O facto de termos cada vez mais sem abrigo na rua é a expressão maior de uma pobreza que muitas vezes está escondida. Temos de mudar de vida. Temos de criar mais riqueza para dar futuro aos nossos jovens. Temos de baixar os impostos para aliviar a nossa classe média. Temos de valorizar as pensões e evitar o abandono e a solidão dos mais idosos. Temos mesmo de mudar de vida. Portugal tem muita capacidade. Somos um povo trabalhador, um povo resiliente, um povo empreendedor, um povo inovador. Temos de juntar todas essas capacidades para sermos um país mais justo, um país mais equilibrado e um país mais próspero. Eu tenho muita confiança, muita ambição para convosco construir um Portugal novo, um Portugal renovado, um Portugal mais feliz e um Portugal mais solidário. Vamos mudar de vida. Vamos dar um novo governo a Portugal. Um bom ano novo para todos, com muita saúde e com muita esperança.